E aí pessoal, chegamos com um pouco mais de desmais. Bom, aqui a gente pode escolher o que a gente vai jogar. Vamos jogar com o Buzz Lightyear um pouco. Aquela primeira parte foi a primeira missão, né? Que foi tipo a introdução. Que o Andy, eles estavam, os brinquedos mesmo estavam brincando, né? E agora vem pro jogo. O jogo é basicamente um sidebox. Onde você vai fazendo várias missõezinhas, desbloqueando coisas. Dentro de um universo de brincadeira. E isso é muito legal, então já deixa o like, inscreva-se e bora lá. O porcão é o xerife. Vem, vamos lá. Você não vai me enxergar fazendo o seu xerife, Maraham. Ok, ok. Vamos jogar uma missão ali para um novo jogo. Vai para a missão. A missão é aberta. O que é que é que é o que é que é o que é que é o 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 que é. Os detalhes de missão ajudam a te acelar. Olha, você vê aquele compass na forma. Beleza, ele está ensinando que a gente pode fazer o y. Pega dinheiro, deixa eu ver as opções aqui. Não tem opção de... O que é isso? Ah tá, aqui são as coisas que a gente vai coletando. Não tem jeito para o que eu estou vendo aqui, é isso mesmo? Ah, essas estão fazendo com que eu vou quebrar. Beleza, mais uma. Achei um item, achei, quebrei mais uma casa, né, se não quero dar três. Beleza, 3 up the tower, limpa a cidade. Temos bolinhas. Um bom trabalho, você acabou de completar uma missão e ganhou um pouco de ouro! E há... Só um minutinho, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, eu baixei um pouco demais o áudio. Um pouco mais de ouro que isso veio se você completar missões para a cidade. Ah, esse beacon mostra quando a Toei tem uma nova missão para você. Beleza, toda vez que tiver uma missão nova na cidade, o NPC vai estar com esse mal de exclamação na cabeça. As dicas, né, são essas... as interrogações, né. Mude equipamentos de um lado para o outro e bem para sair. Beleza. Pensionar para pular. Sim, meu goldmine é só frio como uma tortinha. Ei, Seraph, onde você está? Oh, Seraph! Pensiona o A e o X enquanto pula? Entendi. Vamos lá, vamos ver o que temos para a gente aqui. Tem uma mirinha. Podemos jogar a bola. Vem dinheiro aqui. Tem um botão aqui que faz para que serve. Nada. Estão ganhando dinheiro pelo menos, né. Opa, ele se pendura, boa. Coletei um milk bottle. Tem mais coisa aqui. Dragon Windows. Pelo jeito, a gente vai coletar coisas também para enfeitar a cidade, né. Acabei de pegar janelas de dragão. Tem um pulinho duplo. Ah, que legal, a cabecinha, um cabelinho da Dona Florinda. E a missão está aqui, ó. Vamos lá, portão. Passe aí. Talk. Você vira isso. O carro. Vocês já chegaram do Sector 4. Estou com medo que os verdes vão ficar deslumbrados se não lhe trouxemos um hat. O que eu vou fazer? Ah, eu tenho que colocar um chapéu neles. Vamos colocar esse chapéu. Olha o chapéu do... Ah, parece ótimo. Vamos fazer um chapéu maluco. Vamos fazer um chapéu de um chapéu. Vamos fazer um chapéu de um chapéu. Vamos fazer um chapéu de um chapéu. O dinheiro quero todos. Opa! Seraph, vou adicionar a pintar a sua lista. É uma maneira rápida e fácil de tirar as coisas. O tipo de garotas e saltar o tipo de garotas. Vamos pinto um chapéu. Vamos pintar. Vamos customizar a casa, trocando... From... 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 From panels... To the floor, olha. Here, alright, um chapéu? No way much more... Ativar mais... Eu tenho que ter um.. Eu tenho que ter um... Do... Segue o carro de carro... Segue os dois em casa e tudo que o querem... Superce! 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 Vamos achar um bichinho ali, um turista. Beleza, o velhinho quer a missão, deixa eu ver o que você quer me dar, meu querido. Eu preciso de ajuda. Tá, ele tá me dando uma picareta pra gente poder pegar todos esses bichinhos, é comprar minérios. Cada ferro que você recebe, traz mais missões, mais ouro e mais divertido. E não se preocupe, há sempre bastante de ouro no Xbox One, então não se preocupe. Tá bom, meu querido, você já falou. Ok. Tá, aqui a gente pega a lista das missões que a gente tem. Pode ver... Minéri... 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 Ah, eu acho que aqui a gente já consegue, ó. Ah... Ah... Você viu que ele fez esse negócio assim, o balão? É... Boolseye! Agora você pode abrir esse Tupinist e cortar seu tempo de viajar em meio. Ah, vou me dar um carro com a bala. O balão no alvo na verdade. É... 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 É, É... 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 Tá. É... Cadê? Cadê? Cadê meu cavalo? Tô show, eu vou minerar aqui né? Dinheiro? Boa velho, ó! Foi sprintzão! Boa, boa! Boa, boa! Cheguei! Eu estou feliz que você esteja aqui! Boa, senhor! Você quer trazer minhas cães de volta para o corral? Eles pensam que é divertido e maravilhoso! Vamos lá! Como que elas se perderam? Como você derrubou o porquinho? Essas vacas são de brinquedo né? Já viram? Quer que você aperte aqui embaixo e ela... Enche um... Beleza! São quatro no total! Acima tem mais! Beleza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tá dormindo, meu? Boa! Só você pular, né? Beleza! Falta uma agora! Isso aqui! Opa! Pegamos um chapéu branco! Vamos coletar itens também! Pegamos um viking hat! Um chapéu de viking! Um viking hat! Mais com personagens! Me falta uma vaca ainda! Uma garota com vestido rosa! rosa! O outro aqui fora! Boa! Você tá perto, velho? Você pegou ele sozinho! Deve ser que precisava de mim! Beleza! Entregue as atras com corretas! Não! Estou feliz que você esteja aqui! Olha! Posso fazer agora um viking hat! Minha cabra de viking hat! Eu apreciava se você pudesse rodar as vikingaturas que eles falaram! Beleza! Tem outra missão! Tem outra missão! Beleza! Tem outra missão! Ele trocou missão ou... Ou tá aí? Fire em cinco covelles! Sinos de vaca! Vou pegar aqui! Tem um aqui! Beleza! Tem um aqui! Meu dinheiro! Dinheiro! Tem outro aqui! Lembrando que é um jogo voltado, né? Mas com caráter infantil! O que é muito legal! O jogo do Toy Story precisa acertar isso! Tá! Faltam um! Mais dois, hein? Onde será que tá? Vocês viram aí? Lembrando, galera! Deixa o like! Isso ajuda bastante o canal! Opa! O que é isso? Opa! O que é isso? Impressionado! Beleza! Tem outro ali! Ó! Tá um! Cabelo alto! Douro! Uma roupa colorida pro menininho! Caramba! Falta um! Onde foi parar? A deia pro Woody, ó! E bola no alvo, né? Cabelinho ali pro menininho! Tá um! Um! Tô indo sozinho! Tô indo sozinho! Criar na mina aqui! Martelo! Paredes do Nemo, eu achei! Ah, aqui é temático do procurando Nemo, ó, que legal! Até na nadadeira dele eu peguei Aqui é para eu ir para os lugares mais rápido Aqui é para eu ir para a cidade Legal, legal, legal Legal, ali é tipo um teletransporte É o jeito de ir mais rápido para os mapas Opa, tem uma caixa aqui O que a gente faz? Não faz, tá Ah, está ali em cima, está ali em cima, está ali em cima Chama, chama, chama Opa, deixa eu pegar dinheiro É importante pegar dinheiro para comprar itens Beleza Achei um Esteva É um colecionário Boa, achamos o sim É uma área nova, né Ah, isso aqui que o meu carinho queria Para tirar foto Câmera escondida Opa, tem uns bandidões ali Opa, de bailarina O que nós temos aqui? Opa, ele está funcionando Oh, tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Aqui tem mais coisa Opa, de bebê Você tem um amigo para mim Você tem um amigo para mim Opa, tem um amigo para mim Ele é muito bom, né? Um cabelo de helicóptero Esse cabelo... Esse chapéu azul é do Sérgio Malandro O cara mais maluco que eu já ouvi na história. O prefeito precisa da minha ajuda. Tem que eu vou trocar de personagem? Será que tem como trocar de personagem? Vou ter um lugar especifico para trocar. Pote de flores. Nossa, que gigante! Mais um chapéu. Mais uma roupa. Muitos itens. Um bichinho estranho. A gente viu que tem um teletransporte ali, eu vou usar aqui. Vou voltar para a cidade que o prefeito quer falar comigo. Aqui que é a cidade. Vamos ver o que o prefeito está precisando lá. Uma panela. Agora que eu peguei a máquina de tirar foto, eu deveria tentar tirar foto. Um bichinho estranho. Ele está falando que eu vou pintar mais alguns lugares aqui. Aqui, customize. O lugar certo para aparecer aqui. Não, não quero te pegar não. Solta. Não, não quero te pegar. Não, não quero te pegar. Não quero te pegar. Olha o do Nenho. Nossa graças aqui. Feio, né? Ganhamos mais uma. Uma estreita. Opa, dinheiro, dinheiro, dinheiro. É tudo. De tudo. Olha o que está chegando. Os guardaes estão disponíveis aí então é bom para ir lá na cidade. na cidade, vamos ver o que o prefeito quer, você sabe o que é a diferença entre esta cidade e esta cidade de ghost town, e nem eu, nós precisamos de uma cidade fantasma os paraquedistas, teedershop, barn, pode ficar ai mesmo beleza, veremos mais uma missãozinha, vou voar a cidade, acho que estou perdendo todo meu dinheiro comprando essas coisas, mas tudo bem o rapazinho que toca o piano eu não tenho mais dinheiro você vai encontrar suas roupas de pintura, roupas e roupas, e cápsulas de preços escutados em todo o lugar olhe bem a lei passou rapidinho que alguns brinquedos estão perdidos, eu tenho o que achar vai ter alguns personagens no mapa para a gente desbloquear os itens voltam muito rápido para outro lugar, então dinheiro, tipo, é fácil, olha, está chegando as pessoas que eu encontrei ali, acho que é um cidadão está sofrendo de Saguero, Conroy está em casa de novo, vá lá e veja se ele pode ajudá-lo agora tá bom quem é, quem está aqui olha lá, olha lá, olha lá olha quem está chegando nossa, esses bichos, esses bonecos são muito Toy Storm quando meu filho estiver brincando, a gente quer comprar um baldezinho desses e estudar disso aí que da hora, velho, olha o rapaz que chegou tá, o cara quer uma barbearia aqui na verdade ele quer trocar o cabelo, eu acho drop se eu costumizar ele daqui, eu tenho que jogar ele na barbearia, é isso uh, Sheriff o Jardim agora está disponível para comprar também e aí, bandidos, bandidos, bandidos agora, errou, hein galera a Jardim agora está disponível para parar esses outlaws que nos roubam beleza precisamos colocar esses caras e aí 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 eu preciso fazer primeiro agora a cadeia para fazer os caras né e aí eu vou pegar um dinheirinho aqui para ver se eu já posso fazer a cadeia no controle tinha desligado pois que eu parei queimudo um tempinho aí, mas foi rápido e aí e aí mas faz o que faz o que é nada tá vamos lá ver se eu já consigo comprar aí a cadeia porque já tem bandido na cidade a cidade não vai ficar assim não adeus o Buzz Lightyear está aqui 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 posso comprar a cadeia deixar ali agora acho que eu posso prender os caras né e está construindo ainda e está construindo ali está buildando e aí e aí e aí acho que vou ter que esperar ficar pronto né a cadeia para perder os caras não vou conseguir prender ainda temos problemas temos problemas temos problemas temos coletável opa papelzinho aí de 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 marinheiro né de capitão na verdade tá onde que eu tenho que jogar você meu querido eu tenho que jogar você lá eu acho que é lá que eu tenho que jogar em eu acho que é lá que eu tenho que jogar em vamos ver se eu consigo vamos ver se eu consigo vamos ver se eu consigo vamos ver se a gente consegue cair no lugar certinho ó tem uma foto ali ó volta vou voltar um pouquinho last ah velho difícil tá é difícil tá deixar mudar certinho ali yes mas quando estiver passando por cima eu tenho que apertar o B para ele fechar boa caramba são 30 ó ó já tá feito fizemos aí a cadeia mas tem que ser o Wood né para pegar o eu não respeito tanto assim o Buzz é um um aqui aqui é pra ver as missões eu lembro que tinha uma máquina que a gente trocava o personagem Coloquei mais missões Mais uma aqui, vamos ver onde que esse é São 30 hein, são muitos Ah, esse eu já fiz Esse foi o que eu acabei de fazer Esse eu já fiz Esse foi o que eu acabei de fazer, eles voltam Colocar então, devia sair daqui né Ficou meio confuso, jogar ali de novo até sumiu o negócio Ah, você tem missão para ali Bom, se não, pelo menos nós sabemos onde ele está Oh, sheriff Olha aí, senhor Senhor Senhoras e senhores Meu inimigo diz que eu estou Ele está tirando com a nossa cara Não 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 considero-me um político político inspirador e nada seria mais inspirador do que ver minha frente em todos os t-shirts vestidos de cidadania na cidade Pega! 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 Boa galera! Capturei! 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 Capturamos um! Capturamos um! E agora pra onde vamos? Pra onde vamos? Pra onde vamos? Vamos ver as missões que a gente tem que fazer aqui. Tem um monte pra fazer, hein? Tá, eu preciso completar três missões e tirar fora. Ah, eu posso pagar pra já, tipo, completar a missão? Ah não, aqui é só pra eu ver as missões. Nossa, aqui é inútil, né? Tem uma máquina sendo que tem um botão que faz isso. Eu achei que dava pra pagar pra completar a missão. Tem aliens aqui? Tem aliens aqui? Tem aliens na cidade? Mas de qualquer forma, o jornal tem que estar pronto. E tem que fazer o jornal pra avisar que tem aliens na cidade. Ali é do Zerg, né? E agora, e agora, a gente tem muita coisa pra fazer. Tem que esperar ficar pronto os negócios. Tem que esperar ficar pronto os negócios. Ali é do Zerg. Tô, vai parar por Goldy. É pro os negócios. Bora lá, rapaz. Cadê a Audi. Vai ficar com ela. Vai pela porta da frente. Isso é pra mim. Falhaçada, não vai falar pra minha cidade. Qual é a minha cidade? Não, vai oder? Umroleiro ah! Vamos lá pra ir pra mim. Ah, ai, problems! Não vai na minha cidade? Viu o que você viu e fez o que você fez! Você precisa de câmera! Pegue uma foto, isso vai durar mais tempo! Vou falar com você por um momento! Nossa, mas ele não deixou usar? Vamos ver qual tipo de fotógrafo você é! Me dê uma foto de Pete, o antigo prospector! Muitas lições aqui já! Opa, jornal, jornal! Jornal pra galera! Jornal pra galera! Tá vendo? São uns brinquedos, mas são uns brinquedos informados! Muito bem informados, na verdade! Só tem muita coisa a fazer aqui! Só que eu gosto que as lições já ficaram um pouquinho mais... Ai, a minha li... Será que eu consigo tirar foto esse cara? Mas eu não consigo tirar foto! Eu não entendi ainda como usar fotografia então, tá? Eu mal aí! No próximo vídeo a gente vai já saber usar! Vamos ver se tem um outro para cá... Eu nunca vi uma foto assim... Olha lá dentro eu tenho um! Ei, agora que a bairra se levantou... Agora que a bairra se levantou... Vamos agarrar uns povos, gente! Lá em dentro e nós vamos ter um rick-roaring bairro! Vamos lá dentro! Ele quer que eu jogue uma galera pra dançar lá dentro... Não entro! eu jogo quatro pessoas lá dentro boa vem cá meu querido, falta você, falta você o que? 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 Cuidado. Temos muitas missões ainda abertas. Vamos ver se eu posso comprar mais alguma coisa. Tidorshop. Aqui, posso comprar. Não tenho dinheiro para comprar a máquina ainda. Eu não tinha câmera, é isso? Cara, eu comprei a câmera com a segunda vez. Não sei. Definitivamente não sei tirar foto. Essa missão aí vai ficar atradinha um tempinho. Mas bora, vamos ver o que. Vamos dar uma explorada aqui. Ah, ali em cima tem um paraquedista. Olha lá, olha lá, olha lá. Vem. É engraçado, né? No Toy Story 3, Eles são os primeiros a fugirem, né? Eles falam que sabem que eles são os primeiros a ser jogado fora. Que eles iam desertar. Aí no final do jogo, eles chegam lá em Sunnyside. Tá, tem três lugares para jogar. Tem um ali, ó. Vai ser lá mesmo que a gente vai tentar ir. É engraçado que no final do filme, eles chegam, né? Em Sunnyside. Eu gosto muito do Toy Story, eu acho muito legal. Deixa eu dar uma quedinha. Agora. Boa. Boa, 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 galera. Faltam só 21. Ah, quando a gente pula, ó, pulou, o P-P-Y. Vou ligar esse golpe aqui, ó. Esse golpe é bom. Vamos dar uma explorada aqui atrás. Ali é... Eu não posso abrir ainda. Podia dar uma voadinha, né? O Buzz. Eu não posso passar por aqui ainda. Bom, parece que tudo está em tipo-tip-top. Ah, sim. Ah, é uma corridinha. Bora. Bora, bora, bora. Vai, bola, não, alvo. Beleza. Ai, velho. Perdi. Aquela setinha lá é o record, né? Beleza. Beleza. Consegui. Caramba, eu consegui de ouro Nossa, eu consegui de ouro Medalha de ouro, eu sou muito rápido Rapaz Foi bem demais Caramba, foi muito bem Aqui foi a entrada da cidade Tem presente ali que eu vi Vem daqui Como é que sai Do cavalo Como é que dropa do cavalo, achei Ah, galera Agora sim Aquilo lá você estava mostrando as fotos Que eu pensava tirar Olha lá, olha lá Não era isso que eu queria Ele quer continuar bem de frente Olha o ladrão Pega o ladrão Pega o ladrão Não entendi, tá? Vamos lá Tiratas Gente com coisinha Um Elvis Não funcionou Não funcionou Certo mesmo Tem que estar mais de perto Beleza Beleza, eu tinha que estar um pouquinho mais de perto Eu acho Beleza, agora foi Agora foi, galera Tem um tiozinho aqui em cima Dá pra subir? Dá Tem coisa aqui pra cima Vamos ver o que tem aqui pra cima Isso Normalmente eu vou liberar mais pra tarde Ou será que é assim? Não é Não é, não é, não é Entendeu Eu não consegui ir pra lá ainda Consegui sim Aqui, aqui Aqui tem outro, ó Vamos lá Vamos ver Final Pronto e Box Vamos ver pra onde a gente joga isso aqui, ó Esse é ali na frente Esse aqui eu acho que tá meio fácil Aqui tá easy Easy ou sono da Silva Ué? Eu tô perdendo dinheiro Tão me roubando? Eu tô perdendo dinheiro Por que por que eu perdi dinheiro? São os bandidos? Não queria jogar a bunda ali Não, velho Não, velho Não, é pra pegar o outro Não, cara É pra pegar esse aqui, ó Onde você tá, cadê? Para pra dentro Palhaço Palhaçada, velho Fica roubando meu dinheirinho Dinheirinho suado Ele tá aqui ainda Aquele brinco Ela deixa Beleza Compretei mais uma missão Boa, 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 boa Boa, boa, boa Galera Boa, boa, galera Boa, boa, galera Lembrando, deixa o like Se inscreva Se quiser mais Deixa a visualização aí Que já é o suficiente Vamos comprar isso aqui Que tava precisando, né? Pra trazer o pessoal Pro Também normal vou comprar logo até o shopping vai lá para o ar tem muita coisa para desbloquear muita coisa para desbloquear, tem até um relampago marquinhos ali olha lá chegou a máquina, chegou a máquina amigos, o que é que tu faz? não sei se funciona ainda não tem alguns lugares que a gente tem que fazer algumas coisas para desbloquear está vendo essas portas aqui a gente vai desbloqueando com o tempo então a gente vai ter que fazer algumas coisas no mundo e tal para desbloquear então galera, hoje a gente já fez bastante coisa a gente deu 40 minutos de live e de vídeo deixa o like se você quer ver mais, a gente desbloqueando mais coisas jogando com outro personagem deixa aí nos comentários se vocês querem que eu jogue com o UD ou com o ADS ou continua com o BUS não esqueça de deixar o like se inscreve se for a primeira vez e falou e até a próxima tchau gente, fui!